Eu nem curto o Naruto Só que, mano Eu não sei mais o que fazer Eu só consigo usar Sakunai O CSGO Safira ainda Olha isso Meu pai Boa Não tem mais Tem um aqui Deixa eu ver o meu carro Respeita o humano Por isso que entra Nip Olha onde você tá marcando Rapid Nesse mês de agosto O CSGO completará 10 anos E para comemorar Esse mês No CSGO.net Utilize o cupom CS10 Para ganhar 40% de bônus E participar De um sorteio especial De 10 skins Raras e caras Que marcaram a história do jogo 10 skins Para 10 usuários diferentes CSGO.net Link do site E do formulário Na descrição Seja bem-vindo a mais um vídeo Aqui no canal Cachorro 337 Rapaziada Dá um ligue Nessa belezinha Eu tô com uma Kunai Safira Do CSGO Pra quem não tá ligado A Kunai Ela não é uma faca Do Naruto Ela é uma faca Que está no Naruto Mas Há toda uma história por trás A Kunai é uma arma ninja Que no caso É uma lâmina de ferro Com um furo na base Esse furo É destinado Para amarrar cordas E vem lá da era Tencho No Japão Essas cordas Serviam para que As Kunais pudessem ser Arremessadas Com ou sem a corda Se arremessar com a corda O cara puxa de volta E aí a vantagem Dessa arma É que você conseguiria Ferir um inimigo A longa distância É importante falar isso Rapaziada Pra vocês entenderem Que a Valve Possivelmente um dia Adicionar a Kunai De forma oficial Ela não tá pegando Algo do Naruto Ela tá pegando uma faca Que realmente existe Na vida real Assim como todas Outras facas Que existem no jogo Então a Kunai É sim Totalmente possível Faria sentido no jogo Não estaria descumprindo Nenhuma lei do CS Entende? Porém Aqui no jogo A Kunai Obviamente Não poderia ser lançada A longa distância Isso sim Não faria sentido Seria uma skin Que te daria uma vantagem Sobre os outros players E aí sim Você descumpre Uma lei do CS Que é ter uma skin Que te dá vantagem De qualquer maneira Estou aqui com a Kunai Safira Factory New E basicamente Eu só consegui importar Essa skin pro jogo Graças ao Jansky Gregory Que me disponibilizou Esse arquivo E também A esse cara aqui O Devs Animator Ele que criou Toda essa animação Ele preparou o skin Então eu deixarei os Respetivos links aí Na descrição Pra você conhecer O trabalho deles E mano Sério Isso daqui Tá sensacional Vou jogar duas partidas Puts 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 Estou lascado Uma Mireige Usando a Kunai Safira E uma Inferno Usando a Kunai Aquecimento de Aço Sim Temos uma Kunai Aquecimento de Aço Com um paternizinho Relativamente interessante Nossa Esse daqui Tá muito lindo Juro Vou jogar logo Antes Eu só vou pedir Uma coisa rapidão Estamos com 749 mil inscritos Eu queria abater 750 mil inscritos Ainda hoje Eu tô ligado Que se todo mundo Que tá vendo Esse vídeo Se inscrever aí embaixo A gente consegue chegar A 750 mil inscritos Ainda hoje E se você já é inscrito Convida um amigo Um primo Ou chama alguém Pro canal De verdade Vai dar uma força Vamos pra play Vamos lá Gás Começou Com o Naizinha Mano Esse saque dela É muito louco Parece que o jogo Fica em câmera lenta Vou ficar aqui Nessa posição Que é duas Kills de graça Aqui Escutou alguma coisa Fazer laranja Sim Tem uma Que foda Foda aí Foda aí Que é kill de graça Aqui Tá um boneco Tudo liga guys Nada de cara Deve ser Liga mesmo Pegue o dragon Tapete Tapete Caiu A foto do cara Bora Bora todo mundo junto Pra não dar chance Tô falando 140 Os caras querem kill E acabam entregando Aqui eu pego de coca Deslocaram o niga Que cara vindo pra caramba Tem de cara Tem que invertir A vitória do lado do meio Meu deus Caverna, caverna Pode comer tetris Sanduíche Ele foi então meio tron Vai pegar ai Vai pegar ai Ixi Ixi Boa mano Ai 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 Nossa um bagaro muito médico Não passou nenhum carroço Nada B de cara Tem bando de palácio Zu? Não, não A esquerda não Caverna Vai pegar o batatas Tá morto Boa Boa Fica B aqui Fica dois ai Tem b Então colocou no b aí Tá Tem B Tudo bem Tá Tem clutch pra sumir Eu vi um caralho Se é uma arma de contabilidade É um mob com dividência Deplinha um flash Primeiro O que é? Pega o bomb Pega o bomb Peguei o bomb Pega o bomb Pega o bomb Pega o bomb Pega o bomb Banga mei aqui esse round, banga mei ai pra... Peguei um caverna Tem mais Banga, banga por cima Banga mei ou laranja? Banga mei ou laranja? Banguei Nada é carroca É aqui Tô rodando pro CT Tem um AWP e um AK aqui no ar Que isso? Só deixei Boa Nossa tava bomb já mano Vamos começar com mais Ajuda aqui na AWP Vocês tão ligado mano Tem faquinha que deixa você liso ai na AWP Vai lá mesmo Mano esse TR dos cara tão muito ruim vei Só pra fazer Mano esse TR dos cara tão muito ruim vei Só pra fazer Tem um round com AWP que a Kunai não ajudou Tá ligado? Mas agora vai ajudar Sem colete A gente tem AWP e a Kunai Literalmente E uma Smoke Nossa Meu Deus do céu Valeu Peguei um rato e vazei Tem mais rato AWP Olha o palácio Tô olhando e liga É... palácio Só em smoke Tem um palácio Morrei lá dentro Tem dois aqui Um AWP e um AK Vou voltar Vou morrer na mão Tô velho Deixa eu pegar o L de novo velho né gente Smokei a mão que tá dando pra aí troca Beleza Vamos embora Não escutei B Caralho nem eu vi essa bala pegando não Mais um palácio Mais um palácio Mais um palácio Tá bom bijá Ô Azul você não tem microfone não pai Toma no Galera Último round Não deixar os caras Alcançarem aqueles quatro pontos Ficado que mano Temos só de Deagle Aí... Ferrou né mano Tem um palácio Tem um palácio Tem caverna Banga aqui Tem caverna Banga aqui Boa, pode ter mais uma caverna Não tem, relaxa Tem carroza Cadeira eu acho Cadeira 1 eu vou para ver que os caras gostam de ver o papai vou passar aqui a cal perfeita hein rapaziada vai todo mundo palácio eu vou colocar uma cabecinha e vou bagar duas vai no chupa o elefante pega esse elefante mira na tromba dele tá ligado faz o jump throw vou que vai cair cabecinha e aí vem com a bang vou bagar e vocês estouram hein meu Deus do céu se não já citasse campeonato eu sou já se a sorte que eu não meira do outro lado lá força aí com que história esse meio aí para liga todo mundo come liga roxo você me pediu do palácio do churro vamos deixar eles entrarem primeiro a gente pega os caras de novo não a gente foi três meses ah não esse cara caga muito mano esse cara cagou muito 1x1 1x1 você escutou né morreu ele acha que você vai tirar a bola aaaah 2 mil anos depois pô pesca meio azul e o resto come liga azul fica lá do bagulho mirando galera 3x9 mano olha o importante vamos ganhar agora velho tem liga OP tem liga OP é ali no school pode ter utilizado o palácio hein palácio é meu relaxe tem liga op eu compro o CT eu acho boa boa pode ter default aqui boa boa me respiro tem um que foi lá no mercado 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 se ele entrar o jungle eu pego acho que eu sobe jungle é sua? sim sim jungle é minha peguei CT boa agora parei que ele dá jungle tô vendo ali eu tô CT tá se ele entrar o jungle eu vejo entrou jungle entrou jungle entrou jungle eu vou usar jungle também toa ih papai mas que merda que eu chaco velho é ó sow eu vou passar nesse Aída aqui eu peguei 11 é que X まぁ um ELIZ . . . . . . . Boa! 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 Valeu! Ah, 27. Escolha o que eu posso. Boa, galera. Boa! Galera, ó. Ficou um pujaço agora. Eita, rapaz. Tem meio. Ah, não. Ah, lançou tudo no meio, tá? Campão, merda. Me põe, hein? Tô morto aqui, viu? Pode ter limpado, viu? Ué, limpou? Meio um ainda. Pro nip. Meio pro nip. Nipou, nipou. Nipou tudo. Vamos banana mais vez? Vamos lá. Tem um pro igreja. Pra igreja. Kit. Defesa, defesa. Vai você, vai você. Tem aí, tem aí? Madeira, madeira 1. Agacha, agacha. Tem campo. Agacha, 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 agacha aí, agacha aí. Agacha. Meio. Eu tenho até nove e meio aí. Toma o HS, tenho certeza. Agacha de novo. Como que tem um nip, rapaziada? Como que tem um nip, rapaziada? Como é que esse cara passou aí, roxo? Ninguém passou aqui não. Passou. Calma, catanta. Tem a, tem a, tem a, tem a, tem a. Tapete, tapete. Pegou 1. Tem mais de 2 bombes. Boa. Valeu! Iei! Ai é! Filдержou? Tá entrando bem, entrando bem, entrando bem, entrando bem, entrando bem, entrando bem. Uhum. Bom filho a casa torna. Bom filho a casa torna, eu tô falando dela, dá um 3-3-7 mundial, mano, mano, mano. Eu não vou tomar 5H dessa vez, mano. Tô falando. Aí eu tomei uma Molotog. Quase eu tomei uma garida, né? Tem meia. Boa. Não tem mais. Tem um aqui. Fez no cara. Uhum. O que vai? Respeita, humano. Por isso que entra aqui. Olha onde você tá marcando. Tapete. Aprecimiada. Aprecimiada. Várias meias. Várias meias. Várias meias. Tá de alto. Mano, esse palmar eu tenho Tira a cara, guys Mano, ainda bem que ele é ruim, véi Mano, eu não aguento isso Ainda bem que o Cardal ferrou o tiro Se não, era F Olha, quando ele puxa, mano, a Kunai parece que jogou entre câmera lenta, véi Banguei outra Uma hora pega, uma hora pega Chega na costa Vou apagar um aqui Oita Te beitei, pai Ele vai morrer Vou ficar, vou ficar azul Vamos tomar uma parte feita Ali não, pai Quer rolar? Cemitério, headshot é abrindo você E ninguém pega não, pai Pode ir, pode ir Pode ir Eu vou morrer quente Não vou morrer não Não tem um MagnoCars aqui, velho, tá? Outra vez, velho Ó, queimou, queimou Queimou aqui Confia Pode virar, pode virar, pode virar Tá banana, tá banana Tá banana, tá banana Tá depois do muro Ó, o clutch Entreguei também Vou faço o mesmo kill, por favor Boa Sem kit, sem kit Mas dá tempo, dá tempo Não dá mais não Acho que eu deixei ele com medo, véi Nossa, no meio aí Impou? Sem info Ó, eu vi Ó, varado na biblioteca Tem um aqui Será que ele passou muito mais? Tem que ver, tem que ver Boa Não é, pega na puna aí Mais um ataque aqui, mano É, nossa É, biblioteca, biblioteca, biblioteca Galera, nesse exato momento Meu PC simplesmente, mano Travou Deu tela azul É um PC muito bom Só que eu não formato Há pelo menos aí Dois anos Não limpo Não faço nada Tô tendo esse tipo de problema agora Mas enfim Demorou pra voltar Quando eu voltei Os caras, né Já estavam nos últimos segundos ali Do último round Aí eu preferi nem mostrar Enfim Tamo junto Se inscreva no canal Porque falta pouco Pra bater 800 mil inscritos Até um próximo vídeo no canal Cachorro 1337 Falou Tchau 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 Tchau